Hi, hello! Nesse vídeo, vou falar das linking words. O que é isso? São as nossas conjunções. No caso, vou falar das conjunções em inglês. Então, vou falar aqui as dez mais usadas, mais comuns, né? Que aparecem mais aí em textos, para você conhecer e saber o seu significado, ok? Então, vamos começar e vamos começar! Então, já falei que linking words são conjunções, conjunctions em inglês, ok? Então, as mais usadinhas aí, as mais comuns de aparecer são Although, and, because, but, however, if, or, otherwise, since, so. Então, cada uma delas tem um uso, tem uma função, né? Para que servem as conjunções ou linking words? Para unir sentenças, ideias, numa frase, ok? Vamos lá, deixa eu falar aqui. And, significa e, né? Ela é aditiva. Although, apesar de, but, é o must, because, porque, however, no entanto, otherwise, caso contrário, e as outras, e por aí vai, né? Bom, a função delas, explicativa, adversativa, conclusiva, alternativa, etc. Então, por exemplo, although, traduzida como embora, apesar de, é uma conjunção concessiva. Esse tipo de conjunção faz uma ressalva que não anula o argumento principal. Então, um exemplo, Ela viajou de avião, apesar de ter medo de voar. Outra conjunção, and, significa e. É uma conjunção adicional. Conforme o nome indica, ela adiciona informações à frase. Exemplo, Outra conjunção, ou linking words, because, traduzida como porque, é uma conjunção explicativa. Conforme o nome indica, ela é usada para explicar algo. Exemplo, Traduzindo, eles estão estudando, porque terão uma prova importante amanhã. Outra conjunção, but, traduzida como must, é uma conjunção adversativa, ou seja, indica ideias opostas. Exemplo, I would like to travel, but I have no money. Traduzindo, eu gostaria de viajar, mas, não tenho dinheiro nenhum. Outra, linking words, conjunction, however, traduzida como entretanto, no entanto. However, é uma conjunção adversativa, ou seja, indica ideias opostas. Exemplo, His votes, however, didn't change anything. O voto dele, no entanto, não mudou nada. Bom, as outras eu vou deixar, na verdade, todas elas, lá na descrição do vídeo, para você poder acompanhar. Não vou me estender mais aqui, no vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, e compartilhar o vídeo. Bom, se inscreve no canal, ativa o sininho, para receber também notificações de vídeos novos que eu posto aqui. Ok? See you. Bye!